Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Finalmente temos acesso aos spoilers do capítulo 1088 de One Piece Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! O título do capítulo 1088 se chama Última Lição Na capa colorida podemos ver vários personagens e ela é feita em homenagem a live action O capítulo começa com um flashback na velha marinha forte Garp está ensinando uma turma de novos marinheiros E Kobe também se encontra nessa turma Em sua primeira lição, Garp faz uma pergunta a todos os marinheiros Se um bebê e um velho estivessem em uma ilha e o seu bote pudesse salvar apenas duas pessoas Quem você salvaria? Kobe responde Eu sairia do bote e então ambos poderiam ficar vivos Garp reclama com Kobe Você está errado! Um velho não tem muito o que viver mesmo Então apenas deixe ele morrer Ele continua Por que todos vocês se tornaram marinheiros? Não foi para proteger o futuro das pessoas? Então você e um bebê tem mais futuro do que um velho Você e o bebê são aqueles que devem viver Depois da lição, um instrutor da marinha reclama com Garp E ele diz a Garp para nunca mais dizer essas coisas Já que todas as vidas são iguais Garp discorda Garp então declara O futuro dos jovens é ilimitado A cena muda para um outro flashback em Amazon Lily Depois do incidente com Boa Hancock Barbaneira concorda em sair de Amazon Lily Porém ele está levando 800 marinheiros e um navio de batalha com ele O vice-almirante Yamakai apenas observa Já que ele não tem permissão do quartel General da Marinha para enfrentar o Yonkou Porém Kobe toma a frente e se oferece para Barbaneira levá-lo como prisioneiro ao invés dos 800 marinheiros Yamakai permite já que Kobe é um membro da SWORD De volta para o presente O pessoal do navio de Garp está em pânico Eles atiram contra a mão gigante Porém não tem como pará-la Kobe então diz Se essa mão atingir o navio Centenas de vidas irão se perder O que devemos fazer? Vice-almirante Garp Garp diz Se são vocês três Então todos ainda podem ser salvos Garp começa a dar a ordem para todos eles O plano é o seguinte Garp irá criar uma abertura para todos Então Kobe deverá destruir a mão gigante Enquanto Grans irá proteger o navio de batalha dos destroços Real membro deve dar cobertura para Kobe e Grans Kobe está chocado Ele diz que não pode destruir algo tão grande Porém Garp o interrompe No calor da batalha devemos tomar decisões absurdas Então todos os três partem para seguir as ordens de Garp Os piratas estão rindo Achando que Kobe, Real membro e Grans não podem fazer nada sem a ajuda de Garp Gruz então pergunta a Kobe por que Garp confiou a missão de destruir a mão gigante Ele quer saber se Kobe tem uma bomba ou algo do tipo que possa destruir isso Kobe responde que ele não tem nenhum tipo de arma Porém ele tem algo que pode tentar Os piratas então atiram no trio Real membro bloqueia a bala com sua espada e é pego em uma explosão Garp está enfrentando a Okiji Ele rapidamente o derruba Movendo tão rápido que a Okiji fica surpreso e não consegue reagir Então Garp pula para a caveira gigante e a ataca Garp usa um ataque massivo que divide a caveira em dois Fazendo que o corpo real de Pizarro sofra grandes feridas Com sangue saindo da sua cabeça Grans e Kobe seguem Garp Grans pergunta o que você fará? Kobe E Kobe responde Eu não permitirei que esta mão caia Kobe então pula em direção a mão gigante de Pizarro Mesmo Pizarro sentindo muita dor Ele ainda pode se mexer Então ele derruba sua mão gigante Para esmagar o navio de batalha de Garp em vingança Então começa um novo flashback Voltando para o tempo em que Kobe e Real membro se juntaram a marinha Podemos ver Garp e Real membro conversando no campo de treinamento Que nós vimos na história de capa do último capítulo Garp percebe que Kobe está evoluindo muito rápido Porém ele tem uma quantidade anormal de feridas em suas mãos e ombros Real membro conta a Garp algo que Kobe não quer que diga para ninguém Porém o fato é que Kobe tem uma capacidade de combate menor do que as outras pessoas Então para compensar essa desvantagem Ele treina entre 100 e 200 vezes mais do que as outras pessoas Real membro diz que Kobe está treinando em segredo todas as noites Socando o navio de batalha de Garp Volta para o presente e Garp está sorrindo Enquanto se lembra de todo o treinamento Os piratas estão rindo de Kobe Dizendo que não tem como ele parar a mão gigante O título de herói deve ter subido a sua cabeça Kobe está se preparando para atacar a mão gigante Então ele declara Se eu não puder fazer isso todos irão morrer por minha culpa Então ele utiliza um novo golpe Impacto da honestidade E nós podemos ver raios negros saindo do impacto O que indica que Kobe tem raqui do rei Pizarro grita de dor E então Kobe soca e destrói toda a mão gigante em uma página época dupla Podemos ver Pizarro gritando em dor Enquanto a sua verdadeira mão está se quebrando Garp está dando muita risada Enquanto Helmepo e Grans estão chocados Grans usa uma técnica chamada teia de argila Para criar uma gigantesca teia de argila E impedir que as pedras que estão caindo Desabem do navio de Garp Kobe Helmepo e Grans Então simplesmente corre em segurança para o navio Garp pega o Middemanshi e fala com todos no navio Ele diz Todos vocês em velocidade máxima Saiam de Rashi no Sul agora Eu irei dar um jeito de sobreviver pelo meu próprio caminho A nossa missão está completa E a segurança de vocês é a mais importante Em resumo, Garp disse que eles ali só iriam atrapalhar Kobe começa a chorar E diz que o navio tem que voltar para Rashi no Sul imediatamente Porém, Grans, que também está chorando, o impede E Garp continua Todos vocês são o futuro da marinha Em uma página épica Garp está deitado no chão Com uma espada de gelo em seu peito Ele está cercado por todos os piratas do Barba Negra e Aokiji Garp então está rindo Enquanto o gelo está congelando todo o seu corpo Podemos ver o rosto de Aokiji Porém, os seus olhos estão escondidos E não podemos ver qual é a sua expressão Para finalizar, nós temos uma mensagem do narrador Nos próximos dias, as notícias que espalham por todo o mundo são O jovem herói Kobe voltou em segurança O lendário herói Garp desapareceu em Rashi no Sul A ilha pirata O Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha Tomou a ilha de Egghead como seu forte E na última página, nós podemos ver os marinheiros chegando em Egghead Fim do capítulo, pausa na próxima semana E galera, não esquece de deixar o seu likezão E se você for novo por aqui, se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder a análise desse capítulo Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus